Olá amigo e amiga do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, um conteúdo gratuito que foi feito com muito carinho para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior, seja na exportação ou na importação. Agora se é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, bem-vindo e bem-vinda. Aproveite agora para se inscrever, é bem simples, você clica aqui abaixo e também clique no sininho das notificações para que você seja avisado dos novos vídeos. Nós produzimos conteúdos gratuitos terças e quintas, hoje é quinta-feira e mais um conteúdo para você. Nesse mês de julho nós estamos desenvolvendo, o último vídeo dessa série é este, um intensivão da gestão financeira no comércio exterior. Vários vídeos, se você ainda não viu essa série, aqui embaixo nós vamos deixar no campo de comentários os links de todos os vídeos dessa série para que você possa depois rever e aí aproveitar esse conteúdo que é muito interessante. Nós falamos de diversos assuntos, sobre carta de crédito, sobre sistema de pagamento e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre gestão do risco cambial. Como fazer isso? Você quer aprender sobre isso? Então você fica no vídeo até o final. E eu quero também comentar que na próxima segunda-feira, dia 27 de julho, nós vamos começar um curso gratuito voltado às importações para quem quer representar empresas internacionais aqui no Brasil gratuitamente. Você também no campo de comentário desse vídeo vai poder se inscrever e participar. Na quinta-feira, dia 30, nós vamos fazer uma live fechando esse curso e você está convidado, tá bom? Então fica no vídeo até o final. Então vamos começar o vídeo de hoje sem perder tempo, tá? E eu quero já dar uma dica de livro para você. Tem esse livro aqui que eu indico, Gestão de Finanças Internacionais. É um livro que foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Você consegue comprar esse livro aqui através do Mercado Livre, tá? Ele é bem interessante. Por quê? Porque dá um geralzão sobre esse assunto. Como a gente está concluindo essa série sobre gestão financeira no comércio exterior, esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco mais desse assunto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você vai gerenciar o risco cambial. Então, como sempre, eu coloco aqui do lado o meu flip chart virtual, tá? E aqui você vai ver os pontos mais importantes para você desenvolver esse assunto, tá? Então, primeira questão, por que existe um risco cambial? Pela variação. Aqui no Brasil, a moeda varia demais. Nós temos aqui uma verdadeira gangorra cambial. Numa semana o dólar tá 5,50, na outra tá 5,30, de repente cai para 5,15, já foi 3. É uma variação muito abrupta, né? Já em outros países não é assim. Mesmo aqui na América Latina, eu conheço diversos países, por exemplo, como o Peru, Colômbia, México, não varia tanto. O Brasil tem uma variação absurda. Então, aí por que varia tanto? Primeiro, pelas questões políticas, instabilidade política, mas também existe muita especulação do mercado financeiro também. E essa variação, ela afeta o comércio exterior. E principalmente, afeta os importadores, que muitas vezes fazem uma negociação calculando um custo de importação, vai 100, e quando ele vê, subiu para 120, 130, 140%. Então, isso afeta a margem, tá? E reduz, né? Sem dúvida nenhuma, a lucratividade das operações. Então, existem alguns instrumentos, como, por exemplo, o RED. Então, o primeiro instrumento que eu vou falar é o RED. Você tá vendo aqui no Flipchart. E como funciona esse RED? É um seguro cambial. Então, a primeira coisa que você precisa entender do RED é que ele protege de uma possível perda. Agora, um ganho, não, tá? Você vai entender. Então, vamos dar o exemplo da importação. Você comprou um produto e o dólar estava 5,30. Óbvio que, no futuro, se alguém escutar ou ver esse vídeo, vai dizer assim, ah, mas o dólar agora tá 3, não sei. No futuro é outra coisa. Agora, nesse momento que nós estamos, nós estamos em 2020, no mês de julho, então, o dólar está variando, tá? Na faixa dos 5,30 reais por um dólar, tá certo? E aí, o que que acontece? Você fez uma negociação para importar um determinado produto com esse dólar. Só que vai levar um mês, 30, 60, às vezes 90 dias para você receber. Imaginemos, então, que lá na frente, quando você for ter que pagar essa importação, certo? Digamos que você deu uma garantia inicial de 30% e pagou com o dólar custando 5,30 por um. Como agora, tá? 5,30 por um. Quando, há 90 dias, você foi pagar a diferença do 70%, o dólar estava 5,50. E aí, você vai ter que converter essa diferença e vai pagar o saldo do 70% para o seu exportador e aí vai aumentar o seu custo aqui, certo? E, talvez, quem não tem muita experiência com o mercado de importações, você vai dizer, poxa, que azar. Tem uma forma? Tem. É justamente esse hedge que eu estou falando. Então, um banco que eu gostaria de sugerir para vocês que tem uma boa gestão de risco é o Banco Santander. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para você ler sobre esse assunto. Eles explicam bastante bem. Agora, o que que é importante? Que no hedge você garante o prejuízo, mas se acontecer de, de repente, o dólar que você fechou, você pagou a 5,30 e fez um hedge para garantir que daqui a 90 dias ele continua nesse patamar de 5,30. E se no futuro, daqui a 90 dias, a moeda, o real, no caso, se desvalorizou frente ao dólar e aí pode ser, vai, 5 por 1, aí, resultado, você pagaria menos reais e teria mais rentabilidade, certo? Dessa forma, você sairia no lucro. Só que o hedge não é para isso. O hedge garante que você não vai ter prejuízo, mas não garante que você, se cai, vai ter lucro. Não. Agora, é importante você ter esse direito, essa proteção, porque no Brasil tem muita variação cambial. Então, para quem importa, uma boa é fazer operações de hedge, com certeza. Então, o que que eu sugiro para vocês? Entrem em contato com o gerente do seu banco, pergunte-se no seu banco, de repente você trabalha com outros bancos, não vou citar nomes aqui, e ele não tem essa gestão cambial para o comércio exterior. Agora, se você trabalha com Santander, com certeza tem, e aí você vai poder ativar esse instrumento que vai te dar uma proteção muito boa. E isso faz com que essa imprevisibilidade que existe no mercado financeiro caia. Isso é muito importante. Existem outras formas também de garantias para você minimizar essas oscilações. No vídeo anterior eu falei, por exemplo, do seguro de crédito para exportação. Hoje nós estamos falando sobre importação e o sistema de hedge, ele é excelente para te dar essa garantia. Então, procure pesquisar, procure se aprofundar mais nesse assunto. E o que que eu vou falar agora para finalizar esse vídeo? Como que você contrata? Você tem que apresentar a documentação. Que documentação é essa? Fatura, a fatura pro forma, que você tem que apresentar para mostrar que tem essa operação. E vai fazer esse contrato. É um contrato cambial, onde vai estar estipulado e vai ter um prazo. Há também a possibilidade de haver um destrato se de repente essa operação não acontecer. Existe essa possibilidade, o banco te dá isso. Mas tem um custo, tudo tem um determinado custo. A operação é para ser performada, para acontecer. Então, a contratação, ela é extremamente simples. Mas o ideal é que você tenha uma conta no banco, onde você... Então, outra dica é essa. Tenha uma conta no banco, onde você contrata. Porque você vai ter um atendimento diferenciado e vai poder pedir mais informações sobre isso. Percentuais, tá? O custo não é muito alto, o deságio que você vai pagar não é muito alto. Mas eu não vou falar de taxas, porque essas taxas variam muito. O que eu posso te dizer é que é absolutamente factível. Você pode, sem dúvida nenhuma, ter esse custo. E não vai onerar tanto a sua operação de importação aplicando o RED. Então, eu sugiro que você faça uma primeira operação e não fique sem proteção. Porque fazer importações, principalmente aqui no Brasil, sem uma proteção cambial como essa, você tende a ter prejuízos seríssimos. E isso não é bom, tá? Principalmente quem trabalha no mercado de importações, que já tem muitos impostos, o custo é alto. E ainda, você ter problemas cambiais, principalmente em tempos atuais, que o dinheiro está curto, nós estamos numa tremenda crise econômica, procure proteger-se e fazer operações de importação com o RED. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo de hoje, dessa dica, dá teu joinha agora. Não esqueça de se inscrever no curso para representante de empresas internacionais, que o link está na descrição desse vídeo. Segunda-feira, dia 27, ele começa. E essa é sua chance de entrar no comércio exterior, numa profissão que cresce. E que cada dia a mais, os exportadores internacionais querem trabalhar com o Brasil, porque o Brasil é um mercado que cresce, que tem potencial de crescimento. E eles precisam de representantes, e você pode ter uma carreira realmente de muito sucesso. Mas é bom trabalhar com informação, com conteúdo de qualidade, para que você tenha sucesso. Tá bom? Então, nos vemos nesse curso, tá? Na próxima semana. E um abraço, sucesso a todos!